Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iva da Safira Armarinhos e hoje vim falar de Eco Bag Pano com Frases Sensacionais. Se você quiser saber mais sobre esses produtos, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar esse vídeo que tá muito bacana, essa opção de presente. Bora lá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês três tamanhos de Eco Bag. Então pra você que é amante, que gosta de Eco Bag, que nem eu, que eu adoro, essa daqui é uma boa opção. É uma opção bonita, barata, super em conta pra você poder presentear alguém ou mesmo fazer uma coleção, né? Eu tenho uma coleção de Eco Bag lá em casa e gosto muito. Então eu vou mostrar pra vocês as opções. São cinco frases que a gente tem, tanto na Eco Bag P e M G. Já vou falar os tamanhos pra vocês. E o pano de prata também são cinco opções de frases, são as mesmas frases. Olha só o tamanho P da Eco Bag, olha só que fofa que é ela, de 25 por 30 centímetros. Tem uma alça mais comprida, você pode carregar aqui no ombro, levar ela tranquilamente. E eu vou falar as frases pra vocês. Nada é tão nossos quanto nossos sonhos. São frases motivacionais, tá gente? Muito legal. Meu riso é tão feliz contigo. Isso dá música, né? Tudo vai ficar bem. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Entrego, confio, aceito e agradeço. Então são essas cinco frases. E relembrando o tamanho P, de 25 por 30. O tamanho M, ele é de 30 por 35. E o tamanho G, olha só que enorme que ela é. 40 por 45. A alça também é bem comprida. E cabe bastante coisa aqui dentro, hein? Vocês podem colocar um zíper, um botão pra personalizar também, vai ficar muito legal. E se vocês quiserem fazer, né? Já tá linda assim, mas se quiserem personalizar com tinta pra tecido, com canetinha, vocês podem pintar uma parte das escritas também, né? Do fazer a borda, fazer uns tracejados, que vai ficar muito legal e vai ficar uma bolsa diferenciada. Mas só ela já está linda, né, gente? Eu já tenho uma de cada tamanho lá em casa pra minha coleção. Que eu amo eco bag. Eu tenho que ter muitos lá em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês o pano de prato. Ele já vem pronto com barradinho, com poá preto, com bolinhas brancas. E o tamanho do pano, 48 por 68 centímetros. Vou mostrar ele abertinho. E ele tem um overlock aqui na lateral. Se vocês quiserem fazer um barradinho de crochê também, pra poder presentear, pra poder vender, vai ser muito legal. Uma opção muito, muito diferente, né? Então aqui também já tá um pano pronto, mas se você quiser personalizar, então é legal fazer um barradinho. Ou colocar um pedacinho de tecido também, que combine. Ou também até pintar uma parte da frase. Vai ficar muito legal. E aqui na descrição, vou deixar no nosso site, pra vocês verem valores, os tamanhos bem certinhos e as frases novamente. Quando você ver a frase, você já vai imaginar pra quem você pode dar o presente, né? Você imagina assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vou dar pra minha mãe. Ah, entrego, confio, aceito e agradeço. Vou dar pra minha sogra, né? Nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Vou dar pro meu namorado, meu marido. Então assim, você vai ler a frase, já vai imaginar uma pessoa presentear. Teus amigos, teus vizinhos, as pessoas que trabalham contigo. É muito legal essas frases motivacionais. Você vai ver que vai melhorar o dia da pessoa, né? Esse mimo que você vai dar pra pessoa, vai fazer a diferença no dia dela. Então não esqueça, se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Pra quem gosta de presentear com frases lindas, que nem essas aqui que eu mostrei. E agora tem um bônus pra vocês, que eu vou mostrar essa caneta maravilhosa. Que é uma caneta pra tecido, que você pode personalizar esses produtos. Ele é super fácil e rápido de usar. Você usou, você pode pintar. Só aguardar ele secar 72 horas pra você poder lavar. Mas você pode personalizar qualquer produto em tecido. E eu vou dar uma canjinha aqui pra vocês, um bônus aqui. Mostrando como que você pode personalizar esse pano, que é super rápido, gente. Olha que eu não sou craque em desenho, sabe? Mas assim, a parte de personalizar e pintar eu gosto muito. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como vocês podem fazer. Ó, você pode personalizar. Não precisa deixar somente como é o desenho. Você pode fazer conforme a sua carinha também. Ou quem você pode presentear. Imagina que ela gosta de uma coisa coloridinha. Eu adoro fazer essas estrelinhas assim. No meu caderno, quando era nova, eu sempre fazia, olha. Então você pode trabalhar dessa forma. Você pode trabalhar também algumas flores também, sabe? Não precisa trabalhar todas. Uma parte só. E você pode achar ela bem colorida também. Mas tô fazendo com rosa pra homenagear nosso outubro rosa. Olha só, viu, gente? Então ele seca na hora, mas pra você poder lavar, você precisa aguardar pelo menos 72 horas pra você poder lavar o paninho. Mas você já pode fazer o paninho e presentear alguém. Se você quiser colocar umas bolinhas assim também, sabe? Uns pontilhadinhos. Eu acho bastante, eu acho bem pertinente. Eu gosto bastante de encher, de preencher, sabe? Eu acho da alegria pra peça. Então você pode fazer conforme a tua imaginação vier. Dá pras crianças também poder presentear. Imagina você presentear a avó, né? A professora também dela personalizando. Imagina, professora fui eu que fiz. Ó, avó, eu que fiz. Eu fiz pra você. Eu pintei. Imagina a alegria de uma criança poder presentear com o desenho, né? Ela pintando esse desenho. Então tá aqui o bônus pra vocês. Então a gente tem várias opções de cores. A gente tá mostrando aqui. Então de azul, vermelho, bordô, marrom, roxo, laranja, amarelo, verdes, o preto. Então você tem várias opções de cores aqui pra você poder deixar o teu desenho muito lindo. Não só o pano de prato e a sacola, mas também personalizar camisetas, né? Você mesmo desenhar e poder personalizar. Então se você gostou desse bônus, dessa dica aqui, não esquece de dar um like. Um super beijo, gente. E até mais.